O forró Essas referências ajudam muito a se inspirar, me inspirei da Rabeca, me inspirei do acorde 1, mas também me inspirei da Zabumba, da percussão no forró. Então estudando a Zabumba, que eu estudei mesmo, fiz aula de Zabumba para entender melhor os ritmos, eu percebi que tinha essa coisa do grave e do agudo, do grave da mão direita e do bacalhau embaixo que toca o agudo, que a gente podia imitar com o violino, com uma corda grave, uma corda aguda, a gente pode imitar os ritmos de forró, de baião, de chachado, de chote. Então é uma fonte de inspiração muito grande a Zabumba. Então vamos estudar um pouco isso e ver como a gente pode adaptar essa linguagem ao violino. E o que faz o bacalhau enquanto isso? No ritmo mais simples, vai fazer São colcheias, né? Colcheias, tocando a segunda, a terceira e a quarta. Então Minha mão direita faz o grave, minha mão esquerda faz o bacalhau. O que a gente poderia fazer com isso com o violino? A gente tem o grave e o agudo, né? Vou ficar na corda de Sol e de Ré e eu vou fazer Isso é a forma mais simples de reproduzir o desenho da Zabumba, só que a gente não vai fazer assim. A gente vai tocar todas as semicolcheias para imitar o resfolego da sanfona, o fluxo de semicolcheias do triângulo, por exemplo, e fazer um movimento regular. Depois a gente vai introduzir os acentos para voltar ao desenho exato da Zabumba. Tum, tá, tum, tá, tá, tum, tum. Então a gente tem que tirar o peso de certas notas, fazer notas mudas e acentuar outras. Essa segunda nota é muda. Esse Ré também é. A variação mais clássica é acentuar, acentuar não, adiantar a primeira nota de bacalhau. Ao invés de fazer... Vai fazer... Entendeu? Vai fazer... Vai dar esse relo. Tum, tá, 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 Mesma coisa, altura do braço para poder fazer a corda dupla. A CIDADE NO BRASIL E agora vem o baião. O baião que tem essa particularidade de ter a primeira nota da Zabumba abafada, a segunda solta. Tuk, tum, 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 tum. E geralmente não tem aquela última nota que tinha no tum, 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 no forró, né? Tum, 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 tum. Aí no baião seria, na maior parte do tempo, tum, 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 tum. Na versão mais simples dele, né? Tum, tum. Aí o bacalhau faz o complemento. Tum, 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 que no violino daria... Tum, 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 Das notas. Das notas. Das notas. Das notas. ele tem essa diferença de ter duas notas abafadas para começar na mão direita do grave da zabumba e uma terceira grave então em vez de ser e o bacalhau faz umas respostas também ou então fazer um complemento no bacalhau no final terminaria aqui aí coloca mais um do 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 Tchau, tchau. Apertando mais, dando aquele efeito mais rabecada. É um pouco parecido com o outro, mas tem um apoio no grave que é diferente. A gente fez uma outra assim. E agora, volta para o Sol. Um era assim e o outro terminando grave. Apertando mais, dando aquele efeito mais rabecada. Tchau, tchau.